O sonho são uma forma de comunicação. O inconsciente não transmite informações de forma verbal como a mente consciente. A mente inconsciente se comunica através de símbolos que devem ser interpretados se você quiser entender o seu significado. Sonhar com cães pode significar algo importante para a sua vida. Para encontrar o verdadeiro significado de um sonho, uma pessoa deve observar como ela reage ao sonho, que tipo de emoção ela sentiu após o sonho, se foi positiva ou negativa, e também deverá refletir sobre alguma situação que estiver acontecendo na sua vida na altura em que tiver o sonho. A interpretação de um sonho com cães também irá depender das crenças que cada um tem sobre cães e, em última análise, se a pessoa gosta ou não de cães. Mas para ajudar a tirar as suas próprias conclusões, eu preparei este conteúdo com 11 interpretações dos mais comuns sonhos com cães. E você, já sonhou com um cão? Se sim, conte a sua história aqui nos comentários. Sonhar que você não consegue encontrar o seu cão pode ser um sinal de infidelidade no relacionamento ou pode ter a ver com a perda de uma amizade muito importante. Quando você sonha que um cão está parado à sua frente e latindo, este sonho está tentando alertar você para algo na sua vida que talvez você não esteja dando a devida atenção. Pode ser algo relacionado à sua saúde, ao seu trabalho, ao seu relacionamento. Geralmente, representa uma situação em que a pessoa irá precisar de ajuda externa para resolvê-la. Quando você sonha com um cão que simplesmente aparece na sua casa, simboliza que, em breve, você terá a visita de um amigo que você já não vê há muito tempo. Sonhar com um cão branco ou de cor clara simboliza felicidade nos relacionamentos com a sua família e com os seus amigos. Mas sonhar com vários cães ao mesmo tempo significa que você precisa estar mais vezes em contato com a sua família. Alguém pode estar precisando da sua atenção. Sonhar com um cão latindo na porta da sua casa significa boas notícias ou boa sorte. Os problemas serão resolvidos em breve. Sonhar que um cão morde a sua mão simboliza uma traição de uma pessoa próxima ou que você irá sofrer uma injustiça. Terá o mesmo significado se o cão, ao invés de morder, simplesmente esteja latindo e rosnando para você com raiva. Sonhar com um cão marrom ou preto simboliza que a pessoa precisa prestar maior atenção ao que está acontecendo na sua relação amorosa. Sonhar que você está alimentando um cão simboliza aumento de lucros. A sua vida financeira irá melhorar. Sonhar com um cão que brinca com um gato simboliza que todos os conflitos serão resolvidos amigavelmente. Sonhar que você dá banho num cão simboliza harmonia e felicidade dentro do lar. Também simboliza o final de um ciclo difícil na sua vida. E você, já sonhou com um cão? Foi parecido com alguns desses exemplos que eu dei? Ou foi diferente? Partilhe aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho